O programa Saber Direito desta semana é com a professora Ana Cláudia Schwenk do Santos e o curso é sobre Direito do Trabalho. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Saber Direito. Sou Ana Cláudia Schwenk, professora de Direito do Trabalho. Hoje iniciaremos o nosso curso Direitos do Trabalhador Doméstico após a Emenda Constitucional 72 de 2013. Nós teremos um total de cinco aulas. Esta será a nossa primeira aula. Ao longo do nosso curso, nós veremos como a Emenda Constitucional 72 de 2013 alterou os direitos do trabalhador doméstico. Nós veremos quem é o trabalhador doméstico, a quem se aplica essa Emenda Constitucional com os seus novos direitos. Estudaremos também os direitos que o empregado já tinha, os novos direitos que passou a ter, bem como a necessidade de adaptação dos contratos hoje em curso e como contratar o empregado doméstico agora com esses novos direitos. Hoje é a nossa primeira aula e nós estudaremos o conceito de empregado doméstico. A quem se aplica esses novos direitos estendidos a esta categoria pela Emenda Constitucional 72? Qual é a regularidade de trabalho? As características? Então, damos início agora a nossa primeira aula. Conceito de trabalhador doméstico. Começamos abordando a Emenda Constitucional 72 de 2013. Esta emenda, ela foi promulgada no dia 2 de abril de 2013 e com essa promulgação, ela estendeu ao trabalhador doméstico vários direitos que já eram do empregado urbano e também do rural. Nós temos que observar o seguinte, a Emenda Constitucional 72 trouxe na sua emenda, que é aquele resumo feito do que vai ser abordado pela Emenda Constitucional, a palavra igualdade. Mas, afinal de contas, a Emenda Constitucional 72 de 2013 igualou ou não igualou os direitos dos domésticos ao empregado urbano? O que verificamos, numa análise pormenorizada dos itens da emenda, é que não houve uma equiparação de empregado doméstico a empregado urbano. O que houve, na verdade, foi uma extensão de direitos antes assegurados apenas ao trabalhador urbano e rural. Nessa extensão de direitos, nós verificamos o seguinte, a igualdade que aparece na Emenda Constitucional 72 não foi realmente atingida, porque o empregado doméstico segue sem alguns direitos próprios do empregado urbano e também outros direitos que constam do artigo 7º da Constituição Federal. Adiante, na nossa explanação, nós temos que nos lembrar da aplicabilidade da norma ao doméstico. A consolidação das leis do trabalho não se aplica ao empregado doméstico, segundo o artigo 7º da CLT. O artigo 7º da CLT, a linha A, estabelece que estão excluídos da aplicação da CLT os empregados domésticos, salvo quando for, em cada caso, expressamente determinado em contrário. Aqui nós voltamos à Emenda Constitucional 72, porque a Emenda Constitucional 72, ela estabeleceu expressamente direitos ao trabalhador doméstico, que hoje são regulados por capítulos específicos da CLT. Então, ao longo do nosso curso, nós abordaremos cada um desses direitos e também qual o diploma legal a ser aplicado para efetivá-los. Seguindo adiante, nós temos o conceito de empregado doméstico a ser devidamente trabalhado aqui para nós, para sabermos em que caso nós lidamos com um empregado doméstico, em que caso nós estamos com um empregado urbano. Nós temos a Lei 5.859 de 1972, que era a lei que inicialmente regia o empregado doméstico. Hoje, nós temos não só essa lei, como outros diplomas, dentre eles a própria Constituição Federal, em seu artigo 7º parágrafo único, que aborda expressamente direitos estendidos ao empregado doméstico. Lá na Lei 5.859 de 1972, especificamente em seu artigo 1º, nós temos o conceito de empregado doméstico. Neste artigo, o empregado doméstico é definido como aquele que presta serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou família no âmbito residencial destas. Então, essa lei, a 5.859 de 1972, no artigo 1º, trouxe o conceito de empregado doméstico. Por este conceito de empregado doméstico trazido neste artigo 1º da Lei 5.859 de 1972, nós temos um total de cinco características para definirmos se o empregado é doméstico ou não. As cinco características que aparecem no conceito de empregado doméstico da Lei 5.859 de 1972, são as seguintes. Trabalho prestado por pessoa física, segunda característica, trabalho de natureza contínua, trabalho prestado sem finalidade lucrativa e trabalho prestado a uma família ou pessoa física, no caso, no caso, o empregador doméstico. Então, nós vamos verificar cada uma dessas características referentes ao conceito de empregado doméstico. A primeira característica é a do trabalho prestado por pessoa física. O empregado doméstico, ele precisa ser uma pessoa física, uma pessoa natural. É um trabalho que não pode ser prestado por uma pessoa jurídica. E neste ponto, nós temos que nos lembrar das agências de empregados domésticos. Essas agências, elas intermediam a contratação do funcionário, mas no caso, o empregador doméstico, ele não contrata a agência, ele contrata o empregado. Então, nós temos que deixar isso bem claro. No caso da intermediação por uma agência de empregados domésticos, uma agência colocadora de mão de obra, nós temos que o contrato será firmado entre empregador pessoa física e empregado pessoa física. Não há que se falar em trabalhador doméstico, pessoa jurídica. O doméstico, ele é necessariamente pessoa física, pessoa natural. A segunda característica é a da finalidade não lucrativa. Essa finalidade não lucrativa é aquela inerente ao âmbito residencial, ao âmbito familiar. Ou seja, é um trabalho prestado sem objetivar lucro por parte daquele empregador. Aquele empregador, o empregador doméstico, não visa obter lucro algum com aquele serviço que está sendo prestado pelo doméstico. Na verdade, trata-se de uma intenção de obter um conforto maior, não é, por poder contar com um empregado doméstico que vai fazer as tarefas de casa, dentre outras. Mas, isto não está em absoluto relacionado à obtenção de lucro por parte do empregador. Como é o caso, por exemplo, do empregado urbano, bem como do empregado rural. O empregado urbano, ele produz um trabalho que trará lucro ao seu empregador. E o empregado urbano, também, na medida que ele toma conta da criação, que existe na fazenda, por exemplo, é um caso, então, de empregado rural e não doméstico. Porque está diretamente relacionado à intenção de lucro por parte do empregador doméstico. Seguindo adiante, nas nossas características do empregado doméstico, nós temos que, para ser considerado empregado doméstico, o serviço precisa ser prestado em âmbito residencial. Agora, essa parte do âmbito residencial é muito delicada, porque nós temos um leque muito grande de possibilidades no quesito residência. Por exemplo, nós temos a residência convencional do empregador. Temos também uma casa de praia, casa de campo. Nesses casos de casa de praia, casa de campo, nós temos o seguinte. Se o empregado está laborando em uma dessas casas para colaborar com a sua manutenção, tarefas residenciais destes locais, ele será, com base exclusivamente neste critério âmbito residencial, considerado empregado doméstico. Agora, nós temos um caso bastante interessante, que é, por exemplo, o do domicílio funcional. Esse do domicílio funcional, nós também vamos tratar na parte do empregador. Mas, o domicílio funcional, ele não é considerado uma casa. Então, nós temos aí que a casa do empregador doméstico, a casa de praia do empregador doméstico, a casa de campo, que contam com um empregado que está ali laborando para fazer a manutenção, é considerado âmbito residencial. Seguindo adiante na nossa explanação, nós temos que a outra característica para a configuração do trabalhador como doméstico é a prestação de serviço a um empregador doméstico. O empregador doméstico, ele admite o trabalhador doméstico com a intenção de obter dele uma tarefa que não visa lucro, mas que está diretamente relacionada à manutenção de sua residência, uma tarefa que será desenvolvida no âmbito residencial. E nessa parte do empregador doméstico, nós temos que deixar bem pontuado que as agências de empregados domésticos, elas não são consideradas empregador doméstico, porque elas são pessoas jurídicas. O empregador doméstico, ele precisa ser obrigatoriamente uma pessoa física ou uma família. Neste caso, nós veremos que o conceito de família adquire diversos entendimentos na doutrina. Entendemos que a família, ela pode ser estendida a uma união maior de pessoas, como é o caso, por exemplo, de uma república estudantil, bem como um pensionato. Enfim, entendemos que também poderia ser considerado, sim, família. A esse respeito, nós temos uma pergunta. O empregado da empresa que realiza serviços da residência do patrão é empregado doméstico? Ele será, sim, considerado meu empregado doméstico a partir do momento que ele preenche todas as características do empregado doméstico. Então, neste ponto, nós temos que observar o seguinte. O empregado é da minha empresa. Lá, na minha empresa, eu é que assino a carteira de trabalho dele. Lá, ele não é um empregado doméstico, ele é um empregado urbano. Embora o trabalho dele seja um trabalho de manutenção, um trabalho de limpeza, na minha empresa, ele é um empregado urbano. A partir do momento que eu chamo este empregado para trabalhar em minha residência, nós temos um empregado doméstico. Por que nós teremos o preenchimento de todas as características? Se não, vejamos. É uma pessoa física que está trabalhando para uma outra pessoa física sem finalidade lucrativa. Enfim, ele vai trabalhar em minha residência, prestando os mesmos serviços que presta na empresa, mas para meu conforto, meu interesse. Então, não terei finalidade alguma com relação ao trabalho prestado. Bem como será prestado em âmbito residencial com continuidade. E, nesta parte da continuidade, nós temos uma outra característica que nós abordaremos agora a pouco, daqui a pouco. nós veremos, então, que este empregado da minha empresa que vem trabalhar em minha residência, ele será considerado empregado doméstico se elaborar com a continuidade necessária para ser considerado um empregado doméstico. Caso o labor seja desenvolvido com uma periodicidade menor, ele não será considerado um empregado doméstico, como nós veremos adiante. Retornando naquela característica do empregador doméstico, nós temos o que eu havia falado a respeito do domicílio. O domicílio funcional é aquele que grandes empresas têm para fornecer a funcionários que vêm de longe para uma reunião, enfim, compromissos. Então, consiste em uma casa, um local que tem, por finalidade, propiciar um ambiente residencial àquele funcionário da empresa que virá ocupá-lo para que ele se sinta mais confortável naquele ambiente, um ambiente mais domiciliar, enfim. Então, nós temos este domicílio que pertence a uma pessoa jurídica e este domicílio, então, conta com um empregado que faz a faxina, a manutenção, a limpeza do local para mantê-lo em condições de receber os funcionários desta empresa. Agora, este funcionário é doméstico? Não. Este funcionário é um empregado urbano porque ele não presta serviço a uma pessoa física. Ele presta serviço a uma pessoa jurídica porque esse domicílio funcional pertence a uma empresa, a uma pessoa jurídica. Então, nós temos que este empregado que presta serviços de manutenção no domicílio funcional da empresa é um empregado urbano e não um empregado doméstico. Bom, seguindo adiante nas nossas características do empregado doméstico, nós temos, então, aquela que é a mais delicada de todas elas. A continuidade. porque diz o artigo 1º da Lei 5.859 de 1972 que o empregado doméstico ele presta serviços de natureza contínua. Paralelamente, nós temos que a CLT na sua definição de empregado se vale da expressão habitualidade. Bom, considerando a questão da frequência com que o trabalhador desempenha o seu labor, nós temos que habitualidade informa um labor exercido com uma certa periodicidade que não exige o trabalho diário. Ou seja, o trabalho prestado com habitualidade não precisa ser diário. Pode ser prestado uma vez por semana, não há problema algum. Habitualidade, que é o termo utilizado pela CLT para o empregado urbano e rural por uma equiparação feita pela própria Constituição. Então, nós temos o seguinte, a lei do doméstico ao utilizar a expressão natureza contínua requer maior periodicidade na prestação de serviço. E aqui nós temos algumas correntes. Nós temos um entendimento que defende a desnecessidade do trabalho diário, ou seja, o labor do trabalhador uma vez por semana de modo contínuo por várias semanas e até anos, caracterizaria então como empregado doméstico, aquele trabalhador. Já uma outra corrente entende que há a necessidade de labor diário para que o empregado possa ser considerado doméstico. E a terceira corrente a qual nos filiamos informa que não há necessidade de labor diário, mas há a necessidade de uma periodicidade de dias e horas para que o empregado seja assim considerado empregado doméstico. Considerando esta corrente, nós temos que o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho também caminha nesse sentido, no sentido de considerar o tempo e a quantidade de labor prestado na semana. Bom, a respeito da continuidade, então, nós temos como principal diferença entre continuidade e habitualidade que a continuidade ela requer maior prestação de serviço num determinado espaço de tempo, enquanto a habitualidade pode contar com um prazo maior na prestação de serviço, que é o que ocorre com alguns empregados urbanos, por exemplo, um eletricista, ele só é necessário numa empresa quando há um labor inerente à parte elétrica, numa empresa, por exemplo, um supermercado, enfim, quando há algum, uma irregularidade referente à parte elétrica, então, a empresa acionará uma eletricista. caso não haja necessidade de uma manutenção feita por este profissional, aquele supermercado não vai precisar de um eletricista naquele momento. Ele é um empregado que vai prestar um serviço periódico àquela empresa, mas não será um serviço contínuo. Então, estabelecida essa diferenciação, nós temos que para ser considerado um empregado doméstico, o trabalhador precisa ser pessoa física, prestar serviço de natureza contínua, que é aquele desenvolvido com maior periodicidade, em um tempo mais curto, sem finalidade lucrativa, a uma pessoa física ou família, bem como em âmbito residencial, que são as cinco características para a caracterização do trabalhador como trabalhador doméstico. Bom, estabelecido então o conceito de empregado doméstico, nós temos que a emenda constitucional 72 de 2013 foi destinada especificamente a esses trabalhadores, esses que preenchem todas essas cinco características. com relação à emenda constitucional 72, nós temos que ela acrescentou incisos ao artigo 7º parágrafo único da Constituição Federal. Dentre esses artigos estão aqueles autoaplicáveis, não é? que já vieram com uma determinação clara que permite uma autoaplicabilidade, bem como incisos ainda pendentes de regulamentação. A respeito, nós temos uma pergunta. O caseiro do sítio é empregado doméstico? O caseiro do sítio ele será um empregado doméstico se o labor dele não tiver finalidade lucrativa. nesse sentido, nós temos que o empregado rural é aquele que presta serviços ao empregador rural. O empregador rural é aquele que desenvolve atividade agroeconômica. Então, nós temos um fazendeiro que tem criação de gado de corte ou, enfim, um aviário. Nesse caso, o empregado que cuida dessa criação de gado ou de aves, este empregado é um empregado rural porque que o trabalho dele gerará lucro ao seu empregador. Então, nós temos que o empregado doméstico ele recebe o nome de caseiro justamente porque a finalidade dele é uma finalidade de manutenção. ele cuida da casa de campo, da casa da fazenda, enfim, faz um trabalho de limpeza, não é? Então, nós temos que é um trabalho desprendido do objetivo lucro. A partir do momento que o empregado passa a desenvolver uma atividade naquele sítio ou fazenda que gere lucro ao seu empregador, ele já não é mais um caseiro, ele já é um empregado rural. Agora, no que diz respeito à nomenclatura, nós precisamos lembrar que o direito do trabalho, ele trabalha com o chamado contrato realidade, ou seja, por mais que diante do juiz, no caso de um processo judicial, o empregador diga, ah, ele era só o meu caseiro, enfim, se for constatado que aquele funcionário proporcionava lucro ao seu empregador, ele será empregado rural. Se, ao contrário, o trabalho dele não gerava lucro ao seu empregador, ele será considerado um empregado doméstico. então, de volta a essa parte do contrato realidade, que é objeto do direito do trabalho, nós temos que o nome que é dado a esse funcionário, empregado rural, caseiro, ele não faz diferença alguma na hora de caracterizar este funcionário como doméstico ou rural. Então, o principal cuidado que o empregador terá com relação ao caseiro do sítio é ter certeza de que esse caseiro não está laborando em uma atividade que traga lucro ao empregador, que é aquele empregador que exerce uma atividade agroeconômica. O caseiro do sítio, como nos foi perguntado aqui, ele não é um empregado rural, ele é um empregado doméstico se ele não cuidar de criação que traga lucro ao seu empregador. Certo? Então, fica bem destacado aí essa parte muito interessante a pergunta essa parte do caseiro então do sítio ele é um empregado doméstico mas se cuidar da criação que gera lucro ao seu empregador ele será então considerado um empregado rural. e neste ponto é importante lembrarmos que o empregado rural ele teve todos os seus direitos equiparados ao empregado urbano. Então, hoje a situação é que o empregado rural ele tem direitos a mais vantagens do que o empregado doméstico hoje que ainda tem direitos pendentes de regulamentação. Bom, com relação a esses direitos que foram estendidos então à categoria dos domésticos nós temos que o artigo sétimo parágrafo único da Constituição acrescentou artigos que já faziam parte do próprio artigo perdão acrescentou incisos que já faziam parte do artigo sétimo ali no parágrafo único mas apesar deste acréscimo a categoria dos domésticos ela não foi igualada a dos empregados urbanos nem a dos empregados rurais como a gente verificou aqui na definição também de empregado rural por conta da pergunta feita bom seguindo adiante nós temos que a emenda constitucional 72 ela foi inicialmente apresentada com uma redação que tinha o objetivo de simplesmente revogar o parágrafo único do artigo sétimo da constituição diante desta redação inicial da atual emenda constitucional 72 de 2013 surgiu um questionamento a revogação deste parágrafo único seria suficiente para igualar o doméstico ao empregado urbano ou será que esta revogação iria na verdade tirá-los daquele parágrafo e da constituição tirar todos os poucos direitos que eles já tinham à época diante deste questionamento esta redação inicial que revogava o parágrafo único do artigo sétimo da constituição foi alterada porque a grande maioria entendeu que a revogação desse parágrafo único ao invés de trazer uma igualdade iria na verdade retirar dos domésticos direitos que eles já tinham com a redação do parágrafo único com o artigo sétimo da constituição que já existia antes da emenda então nós tivemos uns ajustes na redação da emenda que à época era um projeto de emenda constitucional nós tivemos uns ajustes e com esses ajustes foram acrescentados ao parágrafo primeiro incisos que outrora não faziam parte deste parágrafo único por conta desta alteração na redação a categoria dos domésticos conseguiu maior proximidade com o empregador urbano e com esta maior proximidade também o doméstico conseguiu ter acesso a uma quantidade maior de direitos agora agora nós precisamos também lembrar que artigo 7º parágrafo único da constituição federal não é o único dispositivo na constituição que assegura direitos ao doméstico o doméstico ele também conta com outros direitos garantidos na constituição federal bom esses outros direitos também garantidos na constituição federal são fruto do artigo 5º parágrafo segundo da constituição federal que informa que os direitos garantidos na constituição federal não é os direitos não são um rol exaustivo então com essa determinação do parágrafo segundo do artigo 5º da constituição federal nós temos que este rol de direitos não é exaustivo então também os domésticos contam com direitos que não estão apenas previstos no parágrafo único do artigo 7º da constituição dentre estes direitos nós temos o artigo 5º inciso décimo da constituição federal que prevê o direito da a vida privada também o direito a intimidade e a honra então esses também são direitos assegurados ao doméstico que proíbem por exemplo revista íntima assédio moral e também assédio sexual é importante sempre lembrar que é um direito que está previsto então na constituição do empregado doméstico ter a sua privacidade a sua intimidade sua honra preservados de modo a não precisar se sujeitar a esse tipo de comportamento uma revista íntima enfim assédio moral não o doméstico ele tem esse direito assegurado pelo artigo 5º inciso décimo né que enfim quando paramos para pensar no que este dispositivo afirma pode ser bem natural de nós pensarmos puxa mas realmente né o empregado doméstico ele é um trabalhador ele tem esses direitos é claro que tem mas quando vamos analisar a realidade a a realidade é que o doméstico é sujeitado muitas vezes nós verificamos que este direito tão presente na nossa realidade enfim é tão natural pensar nesse direito muitas vezes não é respeitado então é importante frisar artigo 5º inciso décimo da constituição federal é direito do empregado doméstico sua vida privada intimidade e honra também analisando outros direitos não é presentes também na constituição federal e estendidos ao doméstico nós temos o artigo 8º inciso terceiro da constituição federal este dispositivo o artigo 8º inciso terceiro da constituição federal ele assegura ao empregado doméstico a criação de sindicatos a criação de sindicatos para a defesa de seus próprios interesses e da categoria que foi o que nós vimos quando da a promulgação da emenda constitucional 72 que o sindicato das domésticas estava presente estava presente com muita felicidade e alegria pelos direitos conseguidos com todo o trabalho que tiveram para chegar até ali então esse direito de criação de sindicato para defender os interesses da categoria juridicamente e administrativamente também é um direito estendido aos domésticos temos uma pergunta até quantas vezes por semana a faxina pode ser realizada sem que configure como emprego doméstico esta é uma dúvida que permeia a mente de muitos empregadores nós temos que lembrar novamente daquela característica que nós vimos da natureza contínua do serviço prestado pelo empregado doméstico essa natureza contínua então ela requer que o trabalho seja prestado numa quantidade maior de vezes na semana para que o empregado possa então ser considerado um empregado doméstico a emenda constitucional 72 não trouxe nenhuma determinação específica a respeito da quantidade de dias que o trabalhador tem que trabalhar na semana para ser considerado doméstico a esse respeito nós temos é um posicionamento doutrinário bem como um entendimento dos tribunais a grande maioria dos tribunais regionais do trabalho os TRT que hoje são em grande número enfim e tem entendimentos diversos a grande maioria deles entende que o período que determina se o empregado é ou não doméstico é três dias de labor na semana se o empregado labora três dias ou mais na semana ele é considerado empregado doméstico agora se o empregado labora dois dias um dia na semana ele não é considerado empregado doméstico ele é considerado diarista e neste sentido nós temos entendimento jurisprudencial que afirma exatamente esses números então de três dias acima empregado doméstico um ou dois dias na semana diarista e aí a respeito deste tema eu trouxe uns julgados né que abordam especificamente este conceito do empregado doméstico do diarista enfim nós temos por exemplo um agravo de instrumento em recurso de revista número 137 33 de 2012 509 0665 que nós tivemos um posicionamento do TST favorável ao que foi decidido pelo Tribunal Regional do Trabalho o Tribunal Regional do Trabalho então havia entendido que havia um vínculo empregatício ali porque o empregador o empregado na questão o trabalhador doméstico laborava três vezes na semana então trabalhando três vezes na semana o Tribunal Regional do Trabalho deste processo aqui citado por mim entendeu que havia sim um vínculo e que se tratava de um empregado doméstico o TST confirmou esse entendimento acabou citando a súmula 1.2.6 que fala a respeito da impossibilidade de analisar situação fática que é também algo que é muito verificado nos julgamentos do TST a respeito desse conceito nós verificamos que o TST ao se posicionar a respeito ele normalmente informa a súmula 1.2.6 do TST que afirma que o TST não pode analisar situação fática e essa periodicidade de labor seria uma questão fática então nós temos que a grande maioria dos julgados confirma a decisão dos tribunais regionais do trabalho agora nós trouxemos também um julgado em recurso de revista número 8570017 de 2001 5020037 que demonstra um julgado do TST em que ele não se valeu da súmula 1.2.6 que é essa que informa que o TST não pode analisar situação fática ao contrário ele reconheceu que devia analisar a questão e analisando a questão estabeleceu também esse prazo de 3 dias na semana como periodicidade suficiente para que o empregado seja considerado doméstico então empregador doméstico se o seu objetivo é ter um funcionário que não tenha este vínculo de empregado doméstico é necessário atentar para periodicidade do labor prestado ou seja contrate o funcionário para trabalhar duas vezes por semana duas vezes por semana não configurará vínculo doméstico agora empregador doméstico se o seu objetivo é um empregado doméstico é ter um doméstico trabalhando contrato de 3 dias para mais né aí pode é a partir de 3 dias temos sempre que lembrar dessa periodicidade então 1 ou 2 dias diarista 3 dias ou mais empregado doméstico bom verificado esse entendimento do TST não haverá necessidade então de assinar a carteira de trabalho daquele empregado que é contratado como diarista para trabalhar uma ou duas vezes por semana se contratado para trabalhar 3 dias ou mais na semana surge a necessidade de assinar a carteira de trabalho do empregado que será então considerado doméstico na nossa primeira aula nós estudamos a emenda constitucional 72 de 2013 que trouxe mudanças para os direitos do empregado doméstico vimos também que esses direitos do empregado doméstico constantes no parágrafo único do artigo 7º da constituição federal não são os únicos direitos do doméstico vimos que além desses o doméstico tem direito à sua vida privada vimos também que a emenda constitucional 72 contou com uma alteração na parte dos direitos mas não na parte do conceito que continuou sendo o previsto na lei 5859 de 72 lá no artigo primeiro com base no conceito nós estudamos cada uma das cinco características inerentes ao conceito de empregado doméstico que é a informação mais importante para sabermos se aquele a quem nos referimos é um empregado urbano ou um empregado doméstico ou até mesmo um empregado rural e por fim nós estudamos pormenorizadamente o entendimento dos tribunais com relação a característica da continuidade bom nós temos que pontuar que os empregados domésticos eles já tinham uma gama considerável de direitos que foi agora aumentada graças a emenda constitucional 72 que trouxe muitos benefícios alguns ainda não muito ativos mas nós veremos exatamente como colocá-los em prática nos vemos na próxima aula bons estudos a todos e até lá tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Música